E aí pessoal, aqui é o Metal e bem-vindos galera a mais um jogo rápido. Esse aqui é The Crack Pet Show, um roguelite de tiro e ação num mundo pós-apocalíptico que mistura animais, mutantes, com aqueles, sabe aqueles filmes de a morte, a corrida da morte, ou sei lá. Aqueles filmes sem noção que a galera se mata. Basicamente, esse jogo aqui é uma personificação roguelite com animais bizarros daquele tipo de história. Pode ver que o jogo é super charmoso, como vocês podem ver pelo indicador de música aqui. Então ele tem assim um pouquinho de personalidade. Vamos começar uma nova partida aqui galera. Esse vídeo é um vídeo patrocinado, o primeiro link aí vai levar vocês pra página da Steam. Se vocês quiserem adicionar o jogo na lista de vocês, ajuda bastante o desenvolvedor e claro, me ajuda a solicitar outras parcerias no futuro. Eu vou jogar com o Tubarãozinho. E aqui a gente tem quatro classes, tá? A gente tem Assalto, Engenheiro, Médico e Tanque. A gente também tem ali umas coleções de armas, melhorias que a gente já encontrou em runs passadas. Eu vou jogar com Assalto essa primeira run aqui. Detalhe que ali embaixo, onde tem aquele peixe também, eu poderia comprar algumas melhorias. É, melhorar algumas coisinhas, mas eu preciso chegar longe o suficiente aqui na minha run. Eu peguei essa vantagem aqui de empurrão, que aí meus tiros vão afastar a galera. E é o seguinte, o combate, galera, a gente tem aqui uma travessia pelo mapa, tá? O mapa lembra um pouco jogos tipo Slay the Spire. E a gente vai ter aqui, vamos selecionar, acho que aqui é melhor, eu gosto da melhoria do peixinho ali. E no combate aqui... Nossa, agora que eu vi que aquela parte ali no meio, ela dá... Ah, ela dá muito... Dá slow na gente, né? Finalizamos então essa primeira fase aqui, galera. E o combate, ele é, obviamente, de tiro, né? O tiro é mirado automaticamente, tá? A gente pode trocar o alvo que a gente tá mirando, mas a gente não consegue realmente atirar pra onde a gente quiser. Só atira na direção de um inimigo. Infelizmente, eu não consigo atirar e mover. Se eu estou atirando, eu não consigo mover, que é um grande limitador aí do... Opa! Um grande... Detalhe que assim, a primeira vez que eu tô jogando com controle, que eu tava jogando antes com... Tava jogando antes com teclado, mas eu achei com controle um pouco melhor, assim, no futuro. Mas, obviamente, que pra começo de conversa aqui eu vou ter um pouco de dificuldade. Aumenta o preconceito quando a vida tá baixa. Ótimo. Pega a melhoria do nosso personagem. E bora pra passar pra próxima fase aqui. A gente tem ali em cima a quantidade de likes. Como esse é um show, esse é um reality show, as pessoas estão assistindo a gente e estão dando like, né? Pra gente... É... Tá, curtir a nossa performance, basicamente. E esses likes é basicamente o dinheiro que a gente vai acumular pra poder comprar melhorias. Mais pra frente. Detalhe que aqui a gente tem um tipo de armadilha, só que, como já finalizei aqui, os inimigos da armadilha não funcionam mais. Arma elétrica causa mais dano manter o botão de tiro pressionado por mais tempo. Esse tipo de arma aqui, ela é legal, ela faz mais dano. Só que, como eu preciso pressionar e segurar, é meio complicado porque eu não consigo mover enquanto eu atiro. E aí, se eu focar em fazer essa arma fazer mais dano, que é segurando o botão de tiro, eu acabo ficando vulnerável. Então, eu prefiro arma que eu consiga atirar um pouquinho, mover, atirar um pouquinho, mover. Eu acho que dá um pouco mais de liberdade e chance de sobrevivência. Dado que eu já perdi metade da... Ai, 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 ai. Eu já perdi... Nossa, eu já perdi dois... Ah, não, eu perdi dois corações, então... Não sei por que que eu não perco. Opa! Tem horas que aparece um vermelhinho, como se eu estivesse levando dano, mas... Parece que não faz nada. Mas, enfim, eu tô com um coração e meio ali embaixo só. Minha arma. E eu também tenho uma bigorna ali, que é um item especial. Cria um campo de força que barra projetos inimigos. Maravilha! Esse item especial é a mesma coisa que eu posso usar aqui, ó. Então, a gente pode colocar esse campo de força, barra projetos inimigos. Ou eu posso trocar pela bigorna, que... Eu não sei exatamente o que ela faz, né? Ah, tá. Eu aperto e seguro. Esmaga o inimigo com a bigorna. A causa dano é bem engraçado. Hum, vamos pegar o campo de força que eu acho um pouquinho mais útil. E vamos continuar progredindo aqui. Lá na frente, a gente vai ter um chefão, um mega sapo. Eu enfrentei ele uma vez e, infelizmente, não consegui destruir ele. Mas eu espero que dessa vez eu tenha poucas dúvidas. Grandes dúvidas. Poucas chances. Pouca... Pouca fé. Pouco confia. Mas eu acho que nesse vídeo aqui eu quero matar o mega sapo uma vez. Pra mostrar o progresso aqui do... Agora eu acho que eu não vou porque eu já perdi metade da... Da vida, né? Aí. Mas tem que ir com calma. O combate, como ele é... Ele é rápido, né? De cada fase assim você acaba ficando... Resolve aqui e vai. Eu acho que tem poucos inimigos, sabe? No geral. Totem de invocação. Totem que deixa os inimigos tão putos que eles param de prestar atenção em tudo. Duração 10 segundos, 30 dando a morrer. Só que isso aqui vai substituir a minha outra... A minha outra... O meu outro item. Infelizmente a gente só consegue carregar uma arma por vez e um item por vez. Eu não sei se mais pra frente a gente desbloqueia melhorias que permite que a gente carregue duas armas, Dois itens e troca entre eles. Mas eu achei uma arma por vez meio... Meio complicado porque tem armas... Ai. Tem situações que outras armas vão ser muito melhores. E aí se... Nossa, agora eu tô com meia vida só. E aí se eu pudesse trocar de arma, né? Por exemplo, o Enter the Gun. Quase todos os outros jogos nesse tipo. Eu acho que você pode trocar de arma. Mas nesse aqui não pode. A gente tem uma loja na próxima fase, na próxima área. Eu com certeza vou querer melhoriazinha. O problema é aquele carinha ali, ó. Aquele... Ah, droga. Tinha uns espinhos. Ah! Mas beleza. Essa primeira vez aqui foi só pra mostrar um pouquinho como que o jogo funciona. Bora fazer uma run séria. Vamos jogar com o médico aqui, galera. Que ele tem um lança-bala e uma bandagem. Bandagem serve pra curar a gente. E o lança-bala é uma arma muito legal porque ela ataca por cima das paredes e tal. Só que ela é meio lenta, se não me engano. Reforça de dano. Aumenta o dano que você causa. Ou ataque cadenciado. Projeta esse reconcheteio inimigos pronto. Muito bom isso aqui. Bora pegar. O do dano seria legal também. Mas próxima cirurgia mental eu pego isso aí. Vamos pegar essa opção aqui que tem a possibilidade de ganhar uma arma. Eu não sei se uma arma aqui é muito bom porque... Eu realmente quero jogar com essa arma ainda. Vamos ver qual arma vai me dar. Arma dourada. Arma feita de ouro. Seria mais fácil você mesmo lançar as balas com as próprias mãos. Dano 5 por acerto. Essa minha outra arma aqui era 8 por acerto. E essa arma de ouro... Ela ataca mais rápido, mas ela ataca em linha reta. Ela não pula por cima de nada. E o dano dela é menor também. Então eu vou pegar minha arma... Minha arma por cima. Arma lança-balas, eu acho o nome. Esses primeiros inimigos são bem mais fáceis, né? Do que o... Os inimigos mais chatos pra mim são os que tem armas iguais às minhas. Igual essa minha, na verdade. Que é uma arma que ataca por cima. Atirar bala extra é muito bom, velho. Essa run aqui eu tô... Olha isso. Aí sim. Eu tô pegando boas vantagens aí. Eu acho que tem uma boa chance de a gente chegar no boss e matar ele. Eu só tenho que tomar cuidado realmente com levar dano. Esse carinha ali é o mais chato. Porque ele justamente evita... Evita... A vantagem dessa minha arma, né? Que é... Atacar por cima da... Da parede e não levar dano direto. Mas como ele ataca também por cima da parede... Pegar uma outra arma aqui... Provavelmente eu não vou pegar, não vou trocar a minha. Mas eu vou pra direita lá pegar outra vantagem. O que é isso aqui, gente? Aparentemente deve ser alguma coisa porque eu escorrego. Nossa, esses dois... Atacar dois... Dois projéteis com arma só é muito bom. Um tiro só é muito bom. Outra arma dourada? Não obrigado. Se vocês querem me dar ouro, eu aceito. Mas... Mais arma dourada? Não. Não. Agora a arma tá muito boa porque eu posso simplesmente dar um passinho pro lado, atacar, dar dois tiros por cima e aí tá de boa. Suor de fogo. Ao usar o impulso, deixa uma área de fogo que causa dano nos inimigos. Experimentar. Uh... Tá, é um foguinho pequeno, mas tá bom. Vamos aqui pela esquerda que a gente pega outra vantagem daqui a pouco. É, aqui é a parte de boa dessa arma que eu fico simplesmente escondidinho ali de buenas. Vantagem. Vou pegar uma loja, né? Eu não perdi nenhuma vida até agora. Mas... Aí. Mas talvez pegasse uma vantagem diferente. Veneno. Aplica veneno que faz com que o inimigo sofrendo dano morra lentamente. 5 de dano por segundo. Curtir também. E detalhe que eu ainda tenho minha bandagem que eu não usei, né? A cura. Até agora. Pegar o item depois pra direita e a gente vai ter uma loja logo antes do boss. Detalhe que essa... Se não me engano, essas faquinhas que andam no mapa aí, elas também causam dano nos inimigos. Eu acho. 153 likes. Um número legal. Podia ser uns 200 antes da próxima loja. Não, eu vou manter aqui minha bandagem pra curar. Eu vou pra cá. Se bem que combate me daria mais like, né? Aí eu poderia ter mais dinheiro pra comprar itens na próxima. Caramba, duas lojas uma atrás da outra. Pistolinha. Atira 5 balas em linha. No caso vai ser 10, né? Coração. Item restaurador. Bota esse caderno no chão e usa pra recuperar uma divisa. Seus aliados também podem usá-lo. Detalhe que o jogo também tem multiplayer, tá? Vantagem aleatória, mas pra um preço especial. Uma vantagem aleatória eu apoio. Sempre que você encosta em um inimigo, você causa dano. É, eu não pretendo encostar muito em inimigos, mas let's go. Pra loja de novo. Eu tô com o quê? 90? 90 likes. Isso aqui é uma vantagem. Não, item. Tá, não preciso de nada. Vou comprar nada aqui não, porque eu só criei a raiva de vantagem. Meu item tá legal e minha arma tá muito boa. Vamos lá. Fase chefe é a última parte desse episódio. O jogo ali é estruturado como se fosse uma temporada, uma série, sabe? Como eu falei, né? Um programa de TV. E... É, essa arma aqui é muito boa pra matar esse sapo. Ainda mais, obviamente, chegando aqui com mais vida, né? Agora ele tá na segunda fase dele, ele vai pular, se não me engano, duas vezes. É, e aí ele é vez de um dano já, muito bom, né? Sempre maravilhoso. Dois danos, maravilha. Deixa eu curar. Quase que eu levo ali de novo. Ele tem muita vida e minha arma não causa tanto dano assim. Aê, aê, aê. Quase, quase, quase. Ai, boa. Toad Slayer, you know you can switch weapons, right? Ô, louco! Eu posso trocar de arma? Pera, what? Pera, what? Será que... Não, pera aí. Não é possível. Será que... Controles. Queria... Alvo anterior, pausar, mudar a arma. Mano, não tem como mudar a arma. Ah, mas como é que eu... Tenho minhas dúvidas. Episódio concluído, galera. De qualquer forma, se não me engano, essa aqui finaliza a run, porque a gente finalizou um episódio. Mas esse primeiro episódio é o mais curto, né? A gente tem agora... Continuando desbloquear outras coisas. A gente tem o porquinho aqui. Máquina super avançada é o canal que conecta os jogadores aos patrocinadores do programa. Obter uma ação, matar chefes, concede troféus que podem ser trocados aqui por bônus durante o programa. Jogadores de experiência até trocam os bônus de patrocinadores entre cada partida para ter melhores resultados. A gente pode... Tem o patrocinador cangarrum, long sharks e dirty kittens. Posso carregar duas armas em vez de uma. Ah, sim! Então, realmente, é um desbloqueio depois. Massa! Então, uma das coisas que eu estava com medo de que realmente o jogo devia te forçar com uma arma só até o fim. Que bom que não é. A gente pode, então, carregar duas armas. É só a gente equipar essa paradinha aqui, né? Esse é adicionar chance de barris, deixarem espólios ou uma pequena chance de inimigos derrotados, deixarem corações. Também é muito bom. Só que, por enquanto, a gente só tem um troféu, né? Para o patrocinador. E aí, eu acho que eu vou pegar... Não, acho que eu vou pegar o do coração. Talvez seja melhor aqui para começar. A da das duas armas é bom para depois a gente ter um pouco de variedade. E aqui a gente poderia jogar de novo, né? Com assalto, engenheiro, médico, tanque. Tem também como trocar os visuais. Legal. Só que eu precisaria de cinco bilhetinhos daquele ali. E isso a gente conseguiria jogando um pouco mais, galera. De boa forma, galera. Esse aqui é Crack Pet Show. Espero que vocês tenham curtido o jogo. O jogo é bem legal, divertido. Adicione ele na sua lista de desejos, caso você tenha interesse. O link vai estar aí na descrição. Clica aí, dá uma olhada na página da Steam. E eu vou ficando por aqui. Até os próximos jogos rápidos. E falou! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti